Eu tenho quase certeza que todos vocês já passaram por uma situação parecida. Chega em casa, depois de trabalhar ou estudar muito, e quer assistir um negócio leve, dá aquela risada, sabe? E nada de ser topé humano, não recebe um filme. Vou atrás de um filme de comédia. Ou você acha um filme de comédia e não dá risada nenhuma, aquele filme não te agrada, ou você não acha nada mais atual um lançamento desse gênero. Aí agora fica a pergunta. Cadê os bons filmes de comédia do cinema atual? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E fica essa pergunta. Cadê os filmes de comédia bons lançados nos últimos... Vamos falar aí de uma década pra cá? Você vai lembrar de algum ou de outro. Mas se a gente for fazer uma média, eu diria aí um ou no máximo dois filmes de comédia razoáveis ou bonzinhos lançados aí por ano. Mas sim, meus amigos, essa indústria de filmes de comédia tá muito, mas tá muito fraca. E tem vários motivos por trás disso. É claro que, vamos lá, comédia é uma coisa complicada, porque um filme de comédia que pode me agradar muito, pode te desagradar muito. O humor é algo extremamente relativo. E é mais um motivo pra ser bem difícil escrever um bom filme de comédia. Ou um filme de comédia que consiga agradar quase todo mundo. Eu fui fazer uma pesquisa. Eu fui pesquisar os bons filmes de comédia dos últimos 10, 15 anos, pelo menos. E, meus amigos, o resultado foi, assim, decepcionante. O ápice da comédia veio ali no cinema, eu digo, nos anos 70, anos 80, onde os grandes blockbusters eram também de filmes de comédia. Os estúdios investiam muita grana, faziam várias campanhas de marketing, e esse gênero, ele predominava muitas vezes com outros gêneros também no cinema. E isso acabou, não existe mais. A gente tem algumas comédias aí bem meia-bocas pra ruim no cinema atual. E esse gênero começou a entrar em defasagem no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ali mais nos primeiros anos de 2000, em 2009 a gente teve o primeiro CBB Não Case, que na minha opinião é o melhor. No mesmo ano, em 2009, Zumbilândia. A gente teve também O Virgem de 40 Anos, se eu não me engano, em 2005. Borá, em 2006, que é um filme que não agrada todo mundo, mas eu gosto bastante. Super Bad, cara, que filme maravilhoso. Em 2007, isso, mais uma vez, há mais de uma década atrás. Se a gente for numa memória recente lembrar de filmes atuais, tão engraçados quanto, é muito difícil falar uns filmes mais atuais desse gênero. Mas o que eu posso dizer é Doentes de Amor, do ano passado, é um ótimo filme de comédia. Também tem uns aspectos de drama. Thor Ragnarok, da Marvel, é um filme que eu me diverti muito. Assim como Deadpool, dos filmes mais recentes também, dei bastante risada. Filmes que são mais de outro gênero, mas que também tem comédia. Tipo, Três Anúncios para um Crime, que querendo ou não, é um filme que tem elementos de humor. E eu dei várias risadas no decorrer do filme. E é uma comédia mais humor negro. Assim como Corra, que também é um filme de terror, mas que também tem comédia ali. Agora, comédia, genuinamente, falando, aquela comédia que te pega pra rir mesmo, são raros os casos. Agora, os filmes clássicos feitos pra esse gênero de muitos anos atrás, que são filmes memoráveis, como Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, os filmes do Monty Python, lá da década de 70, década de 80, Feitiço do Tempo, Doutor Fantástico, do Kubrick, o Grande Lebowski, dos Irmãos Cohen, o Primeiro, Debbie Lloyd, enfim, são filmes que marcaram muito a minha infância e adolescência. E por quê? Quais são os motivos dos últimos anos a gente não ter esse gênero tão presente? E parece que a cada ano que passa, ele tem morrido cada vez mais. Tem um diretor e roteirista e produtor, o Jude Appaton, que tá envolvido em alguns dos filmes mais legais aí desse gênero, dos últimos 15 anos, pelo menos, como Virgem de 40 Anos, Ligeiramente Grávidos. Ele deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, endereçando esse problema aos grandes estúdios, porque Hollywood tá com um vício, que é, na hora que eles querem produzir um filme, por exemplo, ele já vem com uma panelinha pronta. Ele já tem o diretor que vai dirigir, o roteirista, os produtores, os atores, tudo numa formulazinha básica e só botam pra funcionar. As vezes os grandes nomes ali desses estúdios já tem uma ideia ali na cabeça e fala, ah, vamos botar essa ideia em prática, mas eu quero que essa, essa e essa pessoa estejam envolvidos. Então não é um processo natural, não é um processo que, como antigamente, os roteiristas passavam meses e meses em casa escrevendo um script. E vale lembrar que comédia, muitas vezes, é mais difícil de se escrever um roteiro do que um filme dramático. Não tô falando que é fácil escrever um filme de drama, por exemplo. Mas é muito mais fácil você fazer uma pessoa chorar com uma cena emotiva, por exemplo, um pai morrendo nos braços de um filho, eu acho que quase todo mundo vai se emocionar. Agora, um filme de comédia, você fazer quase todo mundo, rir é bem difícil, você tem que ter muito mais cuidado pra conseguir acertar nessa fórmula. Então, os caras quebravam a cabeça escrevendo esse roteiro, tinham uma ideia genial pra um filme desse gênero e ia aos grandes estúdios vender esses argumentos. E quando o roteiro era realmente bom, os chefões dos estúdios falavam, beleza, vamos produzir o seu filme. Isso não existe mais. Os roteiristas de comédia estavam todos quase que desempregados, ou muitas vezes os grandes estúdios queriam atrapalhar no processo criativo, dar muito pitaco, os chefes falavam, Ah, é melhor você fazer isso do que isso. Então, o que aconteceu? Os bons roteiristas de comédia migraram do cinema e foram pra TV. Vocês já repararam que a gente tem muito mais séries de comédia do que filmes de comédia atuais? Pois é, é por conta disso. Os roteiristas são tudo na TV porque eles podem ter mais liberdade criativa, eles conseguem vender mais os seus argumentos pra fazerem uma série de TV. Tem muita série legal por aí, The Good Place, Master of Dawn, próprias animações como Rick and Morty, Bull Jack Horseman, enfim, são todas bem recentes e a cada ano que passa a gente vê mais dessas séries engraçadas. Outro fato do porquê os grandes estúdios não estão fazendo boas comédias mais ou investindo, é porque uma comédia geralmente não consegue ter várias sequências. Por exemplo, você tem uma comédia, ela dá certo, agrada o público, aí você vai fazer uma continuação e acertar naquela mesma fórmula do primeiro filme é muito difícil, as pessoas nem sempre conseguem. Então, é muito mais fácil você produzir um filme de ação, de aventura, de drama e fazer ali duas, três continuações, que é mais fácil repetir a fórmula. Não é à toa que alguns dos filmes mais rentáveis hoje em dia são da Marvel, são os filmes de ação, de aventura, de super-heróis ou parecidos com esse gênero. Então é mais fácil você fazer ali o Ctrl-C, Ctrl-V e são filmes, obviamente, que divertem, claro. Mas aí você resolve fazer filmes de continuação, por exemplo, o primeiro Debbie Lodge, dos anos 90, é um filme que eu gosto bastante e fizeram uma continuação recentemente com o Jeff Daniels e o Jim Carrey que eu acho bem inferior ao primeiro e muitas vezes tentaram fazer continuações de comédia clássica que não deu nada certo. Sem contar que os atores e atrizes ícones do gênero da comédia sumiram, ou estão na série de TV ou estão fazendo filmes de outro gênero. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você não. Cadê você? Cadê você? Enfim, essa galera meio que sumiu e a gente não tem esses grandes rostos, esses nomes fazendo comédias que realmente nos fazem rir. Não é à toa que, como eu citei antes, fórmulas que estão dando certo dentro da comédia, por exemplo, Deadpool, Guardiões da Galáxia, Thor, Ragnarok, que são filmes de quê? De herói. Filmes que dá pra você unificar as duas coisas, coloca umas piadinhas lá, mas une com um gênero que é mais seguro, mais fácil de você fazer outras continuações. No geral, a gente tem filmes de comédia atual, superficiais, sem identidade, com piada pronta, aquela fácil de fazer. Então você passa ali uma hora e meia, uma hora e quarenta de um filme, sem dar uma ou duas risadas. Então, isso aí é muito triste de se ver. Enquanto Hollywood ficar com essa fórmula de vir com um produto pronto, uma panelinha, sem abrir oportunidade pra bons argumentos de roteiros, dar mais espaço pra comédias verdadeiramente engraçadas. E a gente só vai ter isso dando liberdade aos roteiristas, diretores, atrizes e atores entregarem coisas com mais naturalidade e originalidade. Made it! Made it! E agora eu quero saber de vocês. Vocês também acham que os filmes de comédia desapareceram ou não? Eu que tô mal informado e não vi filmes de comédia atuais que realmente prestassem nos últimos anos. Deixa aqui as suas opiniões e a sua lista de filmes de comédia mais atuais aí. Vamos falar dos últimos dez anos, que pra mim é o verdadeiro problema. É onde os filmes de comédia simplesmente se tornaram raridade. Os bons, pelo menos, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se ainda não é inscrito aqui no Refúgio Curte. Se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações do canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais!